Peita, é o metralha dos baile, só mandelão W7, o mais brabo de São Paulo Vai ser no baile a do L, ela vai jogar a pepeca No baile a do L, ela vai jogar a pepeca Dá uma, dá uma quicadinha, dona, 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 dona Fica de quatro, faz a posição Vê para a busa, vê, toma, 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 toma Vê para a busa, vê, toma, 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 toma Vai ser no baile a do L, ela vai jogar a pepeca Dá uma, dá uma quicadinha, dona, 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 dona Dá uma, dá uma quicadinha, dona, dona, dona Dá uma, dá uma quicadinha, dona, dona, dona Vou te pegar de jeito, do jeitinho que tu gosta Vou te pegar de jeito, do jeitinho que tu gosta Cê tá na caceta, cê tá na caceta, cê tá na caceta Faz, faz, faz meu pau de, faz meu pau de trampolim Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na caceta Quê tá, cê 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 tá, c Vai ser no baile do L e o Pela vai jogar a pepeca No baile do L e o Pela vai jogar a pepeca Dá uma, dá uma quicadinha, dá na, dá na, dá na dona Fica de quatro, faz a posição Vê para a buza, vê tomar, 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 tomar Vê para a buza, vê tomar, 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 tomar Vê para a buza, vê tomar, 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 tomar Vai ser no L e o Pela vai jogar a pepeca Dá uma, dá uma quicadinha, dá na, dá na, dá na dona Dá uma, dá uma quicadinha, dá na, dá na dona Dá uma, dá uma quicadinha, dá na, dá na dona Vou te pegar de jeito, do jeitinho que tu gosta Vou te pegar de jeito, do jeitinho que tu gosta Cê tá na caceta, cê tá na caceta, cê tá na caceta Faz, faz, faz meu pau de, faz meu pau de trampolinha Cê tá na caceta, cê tá na caceta Faz, faz, faz meu pau de jeito, do jeitinho que tu gosta Faz, faz meu pau de jeito, do jeitinho que tu gosta Cê tá na caceta Cê tá na caceta, cê tá na caceta Cê tá na caceta